Atenção motoristas, termina hoje o prazo para a renovação da CNH. Quem está com a carteira vencida desde junho de 2020 tem que correr por causa da pandemia. A gente sabe que o DETRAN estava aceitando o documento vencido, uma medida autorizada pelo Conselho Nacional de Trânsito que estipulou novos prazos para estender a renovação. Mas agora esse prazo acabou. E vale lembrar que dirigir o veículo com a habilitação vencida a mais de 30 dias é uma infração gravíssima, com multa de R$ 293 e ainda rendem 7 pontos na CNH. Se a sua carteira de motorista venceu em março, abril e maio de 2020, o prazo para a renovação acabou no mês passado. Vale lembrar que a coleta biométrica para a renovação de CNH na categoria B também passa a ser obrigatória a partir desta terça-feira, dia 10 de fevereiro. Segundo o DETRAN, esse procedimento garante mais segurança e facilita a utilização de serviços digitais oferecidos pelo departamento. O agendamento do serviço de biometria é realizado pelo site do DETRAN, www.detran.df.gov.br.